Fala nosso Tricolor, uma boa noite pra cada um de vocês que segue a gente aqui no canal Barabahia E hoje mais um Plantando Barra, mas antes disso aquele pedido de sempre, deixa o like se você curte o nosso conteúdo Se inscreve no canal que não tá inscrito, ativa aqui as notificações e pra completar ajuda a gente, pega esse link e espalha com geral Antes então no assunto com toda aquela velha e boa dica pra cada um de vocês Gente, se você quer saber quem é a melhor loja aí de informática e de assistência técnica de Salvador Não perca essa chance não e conheça agora mesmo a Info História Ela fica no terra do Shopping Taigar, o contato tá aí gente, 719-9999-6767 É também o WhatsApp, claro o link do site deles e também do Instagram, vou deixar fixado aqui no primeiro comentário Também na descrição do vídeo, pra completar são parceiros da Nação Tricolor, com ponta aí Barabahia Desconços de 10% em serviços e 5% em produtos Além de tudo isso, é a única loja de informática com avaliação máxima pelos clientes São mais de 600 comentários no Google, vale a pena conferir, coloca lá Info História do BA Clique e dê uma liga nos comentários que você vai ter certeza que é a loja que você precisa pra dar aquele grau no seu computador E ter toda a linha inclusive de notebook da Dell Então chega junto lá e conheça as vantagens da Info História, beleza? Mas vamos aí ao assunto de hoje, a gente começa trazendo claro o nosso esporte do Bahia E as mulheres de aço com mais uma contratação Tá aqui ó, bem-vindo a Mike A goleira Mike Weber é mais uma contratação das mulheres de aço para a temporada 2023 Titulado Havaí no último Brasileirão Feminino Também já defendeu clubes como Flamengo e Ferroviária E jogou em Portugal, hashtag Bahia ao Mundo Tá aqui gente, vou deixar o vídeo rolando enquanto eu comento O importante é o seguinte, o Bahia voltou pra seriar também no futebol feminino E é importante que seja feita essa renovação, né? Até melhor dizendo assim E esse investimento, até porque a gente sabe muito bem O Bahia vai seguir a linha de trabalho do Grupo City Que também investe muito no futebol feminino E a gente sabe que esse é um projeto que veio pra ficar E vai ser fortalecido cada vez mais Parabéns às mulheres de aço, que elas têm um bom retorno à Série A E façam uma boa campanha Outra informação gente, é sobre o Amistoso E desta feita o Bahia disponibilizou registros do Amistoso E vamos trazer aqui Que foi o que o Bahia disponibilizou pra nação do Tricolor ficar ciente da partida Tá aí ó, com gol de Cau e Vidal e de Ricardo Goulart Tricolor vence o Sergipe em jogo treino no estádio de Pituassu O famoso Pituassu Tá aqui Ricardo Goulart comemorando o seu gol E tá aqui inclusive Biel driblando o adversário Mais um registro e aí Matheus Bahia também jogando E aqui é o nosso zagueiro Parece seu zagueiro Marcos Vitor Enfim, são esses os atletas que jogaram na partida de hoje Nosso parceiro Marinho Júnior já trouxe mais cedo Os times que foram escalados pelo treinador Renato Paiva E vamos trazer aqui mais detalhes inclusive do nosso aplicativo sócio digital Onde o Bahia também disponibilizou Tá aí ó, teste em Pituassu Elenco do Bahia participou do terceiro jogo treino desta pré-temporada Nesta quinta-feira em Pituassu O Tricolor enfrentou o Sergipe Que está no mesmo grupo da Copa do Nordeste O escadrão venceu por 2x1 O Ricardo Goulay e Caio Vidal O time antes do Sergipe Enfrentou o Sub-20 e a equipe de Itabun Os atletas terão folga nesta sexta O final de semana será de atividades no sábado E domingo no CTE Varechim de Macedo Pelo turno da manhã A estreia no Campeonato Bahia será dia 11 de janeiro Em Pituassu contra a Juazerense Então tá aí mais um registro E sobre os amistosos é até bom trazer Tem uma postagem que já faz esse resumão Desses três amistosos que o Bahia teve A página FBI Bahia City Um abraço pra eles, uma página que vale a pena seguir E tá aí a informação Fim da preparação, finalizando os amistosos preparatórios Para a temporada 2023 O Bahia fez três jogos treinos e venceu todos eles Vamos ver como é que foi Bahia 2x0 no Bahia Sub-20 Gol de Danielzinho e de Everton Bahia 1x0 contra Itabuna Gol de Everaldo e de pênalti E 2x1 contra o Sergipe Goulart e Caio Vidal Enfim gente, são amistosos, não são parâmetros Mas são importantes para essa atividade de preparação Para a pré-temporada E isso sem sombra de dúvidas Vai ser importante nesse começo de atividades Pensando em uma temporada Que tende a ser pesada E claro, o Bahia com todas as expectativas Que estão neste momento presentes Ainda que a gente saiba que vai ser gradativo Mas vai ser um gradativo É evoluindo E isso é o mais importante para a nação tricolor Outra informação gente, é sobre reforço do Bahia Que teve renovação de contrato Um zagueiro importante para o nosso esquadrão de aço Está com moral, merecidamente Vamos trazer aqui a postagem do Bahia Até o fim de 2026 Formado na base do esquadrão O zagueiro Gabriel Xavier estreou no Profissional em 2022 Disputou 16 jogos Ganhou elogios da torcida E agora o novo contrato com o clube Hashtag Bahia ao Mundo Tá aí a fera Bom zagueiro mesmo É bom que se diga Tem muita qualidade técnica Um zagueiro muito maduro Um zagueiro que consegue ter uma maturidade dentro de campo E também fora de campo Isso é importante E merecidamente tem contrato renovado Desta feita com o Bahia SAF Vai até o final de 2026 O que mostra que ele passou pelo crivo da avaliação do Grupo City Sem qualquer dúvida É um atleta que deve sim Estar chamando a atenção do staff do Grupo City Afinal de contas Apresentou bastante qualidade Nesta última temporada Vai fazer parte do elenco Vai fazer o dele Discretamente como se diz E aos pouquinhos ele pode Conquistar o seu lugar ao sol Fato é que é importante ele estar jogando Tá tendo essa rodagem Tá tendo essa qualificação em sua carreira Afinal de contas o atleta jovem Tem apenas 21 anos E com esse contrato ele vai ter um tempo aí suficiente Para evoluir cada vez mais É bom que se diga que foi do Mirassol E aí veio para o sub-20 do Bahia E depois foi integrado ao elenco profissional Teve as suas oportunidades E agradou a nação tricolor Então parabéns aí Ao zagueiro Gabriel Xavier pela renovação E parabéns ao Bahia Por ter mantido a atleta de qualidade Em seu elenco Tem informação gente Agora informação trazida pela ESPN Vamos trazer aqui uma informação bem interessante Uma resenha barra informação Que a ESPN trouxe para a nação tricolor No dia de hoje à noite Uma reportagem bastante curiosa Tá aqui ó Guardiola celebra a chegada do Bahia ao Grupo City E brinca com o possível ida ao Brasil Me convidem E aqui segue a ESPN Que tem uma reportagem que acabou de sair Treinador já havia gravado mensagem ao clube brasileiro Após o anúncio de compra pelo grupo Pepe Guardiola parece estar muito feliz Com a chegada do Bahia ao Grupo City Sonhando até mesmo com a possibilidade de uma visita ao Brasil Após a vitória do Manchester City sobre Chelsea Na Primeira Liga O treinador catalão falou com exclusividade Com o repórter João Castelo Branco E brincou sobre um possível convite Além de celebrar a chegada do clube E aqui gente Palavras de Guardiola Encantado de saber que estamos com eles Foi uma votação popular democrática E mais de 90% queriam E agora Me convidem para que um dia eu vá ao Brasil E à Bahia Para vê-los Disse Após a confirmação do acesso do Bahia Na Série B de 2022 Em vídeo enviado por jogadores do City Guardiola já havia mandado mensagem ao Tricolor de Aço Para todos nossos amigos no Bahia Desejo a melhor sorte para vocês Neste fim de semana Com vocês tentando ganhar promoção para a primeira divisão Nós estamos pensando em vocês Disse o técnico do City Está aí gente Reportagem bem interessante Eu imagino que deve ter de clube aí Torcedor na verdade né Com vontade de estar no local No lugar do torcedor do Bahia nesse momento Quando o Pepe Guardiola deixar muito claro Que tem acompanhado o Bahia De perto é bom que se diga Acompanhou a votação Então percebam o nível De detalhamento Do acompanhamento dele E se colocou à disposição Para estar aqui visitando o Bahia Nada menos do que o melhor técnico Do mundo Não é só isso gente Esse estreitamento de laços é muito importante Até pelo compartilhamento técnico Afinal de contas A gente sabe que o grupo City Tem como política Fazer com que os técnicos Todo ano viajem lá para Manchester E aí tem um contato Com o Pepe Guardiola O próprio Zago Pelo Bolívar Foi no começo desse ano E assim eles começam A entregar laços E assim também Buscarem fazer um alinhamento De trabalho tático De sistema de jogo Bebendo da fonte né Que é Pepe Guardiola Lá no Manchester City Mas está aí Uma reportagem bem interessante Da SPN Trazendo um destaque Que sem sombra de dúvidas Vai chamar a atenção Afinal de contas Ele deixou muito claro lá Está encantado De saber que estamos né No caso que o grupo City Está com Bahia Foi uma votação popular democrática Foi importante ele trazer destaque E que mais de 90% Aprovou a SAF do Bahia E aí claro Arrematou E agora me convidem Para que um dia vá ao Brasil E a Bahia para vê-los Então se preparem Que em breve deve ter Pepe Guardiola Na Arena Fontenova Assistindo o nosso Esquadrão de Aça É isso gente Espero que vocês tenham gostado Claro se gostou Deixar seu like Se inscreva no canal Compartilha com geral E conheça todas as vantagens Da Infestory Tamo junto Saudações de colores E até a próxima